Amados irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos vocês que vão ser alcançados com esse vídeo aí, em nome de Jesus, mais um louvor aqui no nosso canal, mais um louvor inédito, o nome desse louvor agora é amanhã talvez, então essa letra fala de amanhã ser tarde, talvez seja tarde né, pra gente se reconciliar com o Senhor, essa letra fala sobre isso, então pra você que se afastou, pra você que ainda não teve encontro com Jesus, não deixe pra amanhã para ter esse encontro, aproveite enquanto Deus te dá a chance né, de você ter esse encontro com Ele, Deus abençoe vocês que vão ser alcançados por esse louvor e que seu louvor possa falar profundamente no coração de vocês, sem mais delongas vamos ao vídeo aí. Música Não vale a pena se entregar e machucar o coração, vem agora alguém te espera para te salvar, e este alguém morreu na cruz só por te amar. Música Não deixe tudo pra depois, entregue sua vida agora, abra já o seu coração e receba a vitória, vem agora alguém te espera para te salvar, e este alguém morreu na cruz só por te salvar. Música 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 Meu amigo eu aprendi que esse mundo é ilusão, não vale a pena se entregar, Música 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 Para te salvar E esse alguém morreu na cruz Só por te amar Amanhã talvez Pode ser que seja tarde demais Sei que a hora é essa Vem agora Jesus quer te salvar Amanhã talvez Pode ser que seja tarde demais Sei que a hora é essa Vem agora Jesus quer te salvar Amanhã talvez Amanhã talvez Pode ser que seja tarde demais Sei que a hora é essa Vem agora Jesus quer te salvar Vem agora Jesus quer te salvar Vem agora Jesus quer te salvar Que Deus abençoe a todos os irmãos Em nome de Jesus, amém? Amém 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 Cô